Na tarde de sexta-feira, dia 10 de fevereiro, um grupo de cidadãos do Distrito de Guarda dos Ferreiros organizou uma manifestação em frente à Prefeitura Municipal de São Gotardo. Eles protestaram por causa do fechamento da creche de Vina Lucas. Dezenas de pessoas estiveram na porta da Prefeitura Municipal para protestar contra o fechamento da creche de Vina Lucas, que atende as crianças no Distrito de Guarda dos Ferreiros. Prefeito, agradecei! Eu venho aqui só pra te ver! Prefeito, agradecei! Eu venho aqui só pra te ver! Queremos nossa creche! Queremos nossa creche! Queremos nossa creche! Queremos nossa creche! Qual que é o direito de vocês? Queremos nossa creche de volta! Queremos nossa creche de Vina Lucas de volta! Nós gostaríamos... Nós gostaríamos de falar com o Prefeito. Vocês têm o direito de reivindicar! Nós vamos conversar! Não precisa se gritar uns com os outros! Eu tenho que mandar mesmo! Porque quem é verdadeiro do Prefeito tem que mandar com a polícia mesmo! Não, senhora! Ninguém manda chamar... Olha aqui! Vamos conversar com a educação! Você tá lembrado de mim? Eu lembro! Eu trabalho na sacajé! Para aí, para aí! Queremos nossa creche! Queremos nossa creche! Queremos nossa creche! Queremos nossa creche! Cobravam da Administração Municipal o repasse para a manutenção da entidade! O motivo dessa protestação é porque nós estamos redivicando a creche de Vina Lucas porque foi desativada... Foi ativada outra creche numa casa velório... Velório... Nossas crianças estão lá sendo prejudicadas... Umas já caíram... Meu filho caiu e se machucou lá... Ou ele já ficou até... Ficou doente... Um dia passou na creche doente... Então eu estou reivindicando aqui o direito do meu filho e da comunidade do Guarda dos Ferreiros! O desejo da comunidade... Estamos aqui redivicando... O prefeito... Tornar... Abrir a creche de Vina Lucas! Esse que é nosso direito! Por quê? Porque lá... Nós já vimos falar que a Copa DAP já jogou veneno... Ela falou que ela não está responsável de nada das crianças que estão lá... Então... O nosso direito das nossas crianças... Então é esse que é o nosso direito... Nós queremos... Queremos que o prefeito... Vem ativar a creche de Vina Lucas de novo! E eu estou aqui... Pelo direito dos meus filhos e de todos os que estão aqui... Entendeu? E como que está a situação lá hoje em relação à creche? A creche está horrível... Horrível... Eu não tive coragem de levar meu filho... É... É... Para você levar o meu bebê... As crianças dormem no chão... Para levar o bebê... A mãe tem que estar dentro do ônibus... Como que você vai... Como que você vai trabalhar... Como que você tem que levar seus filhos lá em cima... Lá no centro social... Coordenadora... Eu fiquei sabendo que não... É precária ela... Não está lá digno para isso... Entendeu? E por isso que a gente está aqui... Com educação... Com educação... De acordo com o vice-prefeito Silvério de Paula... Este ano a prefeitura suspendeu a verba da creche... Porque o contrato não poderia ser assinado... Por apenas dois meses... E sim por um ano... Isso porque... A creche do pró-infância está para ser inaugurada... É... Ele está reivindicando aqui... É um direito deles... Então vamos voltar no início... Lá... Foram feitas reuniões... Se eu não me engano... Com a secretária de educação... Está aqui a Leila... Que se eu não me engano... Eu acho que a Leila é a presidente da creche lá... Divina Lucas... A prefeitura... Durante... Esse mandato... Repassa... O ano passado... Eu sei que repassou 17 mil reais por mês... Alimentação... Eu acho que vocês não tem que reclamar... Que a prefeitura deu o maior total apoio... A essa creche Divina Lucas... Isso é um ponto... Tudo bem... Aí agora... É... Está sendo... Erguido lá... Dentro de... Uma... De 30 a 40 dias... Vai ser feito... Vai ser inaugurado... Não... Não... Peraí... Eu... 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 Eu ouvi ele falar... Eu ouvi ele falar... Agora... Essa é questão de educação... Eu ouvi vocês falar... Reivindicação... Beleza... Agora deixa eu... Pelo menos... A parte da prefeitura que me cabe... Deixa eu pelo menos falar um pouco... Aí o que acontece... O Proinfância... É uma estrutura que vai... Abrigar todas as crianças... Não só de guarda-seira... Mas de... De Rio Paranaíba também... Que eles falam que lá é dividido... Não... Não... Deixa eu terminar... O caso aqui... Nós não estamos... A creche nova... É de Vina Lucas... Essa de lá... Estão aprontando... Nós estamos redivicando aqui... Sobre a creche de Vina Lucas... Essa está sendo prejudicada... E as nossas... As nossas crianças... Entendeu... Lá está numa casa veloura... Nós queremos tirar as crianças de lá... E botar a de Vina Lucas... Essa é da comunidade... Aí tudo bem... Aí o que acontece... Como nós não temos nem justificativa... Para manter duas creches lá... Por quê? Uma creche... Uma creche... Vai obrigar todas as crianças... E como creche... A creche lá é filantrópica... Como a creche é filantrópica... E a prefeitura ainda ajuda... Então quer dizer... Quem mantém as creches hoje no município... A comunidade ajuda muito... Os comércios ajudam bastante mesmo... Porque eles fazem os eventos... E uma parte da renda é revertida para as entidades... E a prefeitura arque com a maior parte... Mas por que o prefeito cortou a verba de Vina Luz... Que era 10 mil reais... Que era assinado pelo prefeito... Ele cortou a verba... Por que ele cortou? Porque está mantendo... Agora... Durante 40 dias... Vai ficar no Centro Social de Guardas Ferreiras... Porque não tem condição de arcar com a outra entidade lá... Então é por isso que... Assim... Eles estão reivindicando... É um direito deles reivindicar o seguinte... É a estrutura que está um pouco precária... Mas foi feito... Assim... A gente está levantada no Centro Social de Guardas Ferreiras... Para abrigar essas crianças... Durante dois meses... Mas por que... Que no caso... A creche de Vina Luz... Não continua funcionando... Até que a Pró-Infância seja inaugurada? É justamente por isso... Por que? Não tem como fazer um contrato de dois meses... Esse contrato que a gente faz... É anual... As outras creches... Sai e depois... Fica uma estrutura do Pró-Infância... Toda parada um ano... Então é questão burocrática... É questão burocrática... Então assim... O pessoal... E eles já vieram aqui... Já conversaram... Então eu acho que... E qual que é a previsão para inaugurar essa creche lá? Não tem como adiantar essa construção? Não adiantamos... Ia ser de cinco meses... Mas aí conseguimos para dois meses... Então se eu até convido o pessoal para ir lá ver... A estrutura aqui é... Porque infelizmente... Eles não conseguem... Não conseguem manter duas creches no município... Entendeu? Então eu acho o seguinte... É democracia... Eu acho que vocês estão no direito mesmo... Realmente... Mas infelizmente... É questão burocrática... E a Leila sabe disso... Para esse ano... Como nós vamos inaugurar a estrutura lá? E foi conversado com você Leila... Eu acho que é assim... A Sameri terminou... Conversou com vocês... Que o Pró-Infância vai atender todas as crianças... É quase 400 crianças... Eu sei... Talvez a estrutura está um pouco precária... Tá... Mas isso não é... Não é para sempre não... E olha... E a administração pública funciona assim... Não pode ser passada... Como nós vamos passar duas subvenções... Para duas creches no mesmo local... Aqui em São Gotardo aconteceu a mesma coisa... Teve uma creche... Como que é o nome da creche lá? A creche ali... Ana Maria Ordones... É o seguinte... As crianças... Não ia ter tantas crianças lá... Então... Municipalizamos a creche... Municipalizamos a creche de Boa Esperança... Então duas creches no municipal... E creche... Para você entender... Creche é filantrópica... Não tem... É creche comunitária... Foram vários os motivos que os moradores da Guarda dos Ferreiros... Levaram até a administração pública municipal... Para que reativasse o funcionamento da creche Divina Lucas... Para que as reivindicações pudessem ser ouvidas com mais calma... Uma comissão de moradores foi encaminhada até o gabinete do prefeito... Para conversar com o vice-prefeito Silvério de Paula... Ele ouviu as questões da população... E tentou esclarecer alguns assuntos... Como a denúncia de que o local onde as crianças estão... Sofre risco de contaminação por agrotóxicos... Se tem esse problema lá... Não chegou até nós... Isso é um fato... Ah, se tem problema de ermicidas... Copadabra está jogando veneno... Nós podemos mandar um engenheiro agrônomo... Detectar a quantidade de periculosidade que tem... Se for verdade... Eu penso... Não tem filho não... Não pode de jeito nenhum... Os moradores cobraram o agendamento... De uma reunião com o prefeito municipal... Para buscarem juntos uma solução para o caso... Nós queremos uma decisão certa de vocês... Se vocês vão marcar uma reunião com nós... Com o prefeito... Nós queremos a sua colaboração também lá... Com o prefeito... Uma reunião definitiva... Sobre a creche de Vina Lucas... Entendeu? Uma decisão definitiva... Porque nós estamos sendo prejudicados... As nossas crianças... Então nós queremos uma decisão... O que eu posso falar para você aqui... É o seguinte... Que parece que a decisão do prefeito... Já foi tomada... Então... É olhar a estrutura lá... Até ficar pronto... A outra... O pró-infância... Porque... Eu... Na minha opinião... Não vai ser... Não vai voltar para a Vina Lucas... Naquela estrutura lá... Eu... Pela opinião que eu escutei... Pela decisão que eu escutei... Que ele tomou com vocês... Então... Assim... Essa foi a conversa que vocês tiveram com ele... Uma das professoras afirma... Que houve reunião com o prefeito... No final do ano passado... Mas que a decisão de transferir as crianças... Para um local provisório... Até a inauguração da creche do pró-infância... Não foi comunicada... A gente teve uma reunião com o prefeito... A doutora Aline estava presente... Quando foi citado... Em fazer o... Pro-infância... Ele falou lá em reunião conosco... Lá na pro-infância... Seria de... A escola... Ia ser localizada lá... E a creche continuaria de 0 a 3 anos... Aí ela continuaria creche... Escolinha... Mas só de 0 a 3 anos... E a escolinha para lá... Só porque agora... De repente... Esse ano... Aí então... No outro dia mesmo... Ano passado... Eles falaram... Até junho estava pronto... Vai estar indo para lá as escolas... Nós trabalhamos lá... Esse tempo todo... Lá na salinha... Fazemos o possível e o impossível... Para manter os meninos lá... Sempre... Graças a Deus... Tivemos grande avanço... Só que aí... Esse ano... A gente teve essa decepção enorme... Que fechou a creche... Tirou todas as crianças de lá... O ano passado... Foi um ano assim... De êxito... Lá na Divina Lucas... No aprendizado... No tratamento das crianças... Nós conseguimos reformar a creche todas... Com... Com... Das entidades que a gente trabalha... Que a gente faz promoção... Entendeu? A gente faz promoção... E está uma gracinha lá... É exatamente... A escola infantil mesmo... Todo decorado... Tudo... A comunidade... Com as entidades... Com as... As firmas lá... Né? Então dá próprio para aquilo... Mas de repente... Para a escola infantil... Mas de repente... Tira ela de lá... A gente não sabe o real motivo... Só ficamos sabendo disso... Que não ia funcionar mais lá... A equipe da SGTV... Esteve no Salão das Obras Sociais... Em Guarda dos Ferreiros... Para onde foram transferidas... As crianças da creche Divina Lucas... O espaço foi dividido em várias salas... Para alocar as crianças... No berçário... Encontramos menores... Acomodados em colchões... Apesar da estrutura... Conseguir comportar... O funcionamento da creche... Constatamos que o local... Ainda passa por alguns reparos... Como a pintura da mureta externa... Recém construída... A vice-diretora do Proinfância... Informou a nossa equipe... Que os motivos da mudança da creche... Foram repassados aos pais... Em reunião com a secretária de educação... Do município... Meire Rezende... E que reiterou... Que a prefeitura... Está mantendo o funcionamento... Das atividades... Na instalação atual... De acordo com a legislação... Da educação básica... O prefeito dá total apoio... Nós temos transporte escolar... Para todas as crianças... Temos alimentação... Vocês podem ver a cantina... Tem tudo que vocês precisar... Achar que está irregular... Vocês podem olhar aí... Está tudo certo... Está tudo dentro da lei... Da diretriz e base da educação... Os profissionais... Todos que aqui estão... São todos formados em pedagogia... Com curso nível superior... E magistério... Que é o curso normal... Antigo... Nós também visitamos... As futuras instalações... Do Proinfância... Que já está em fase final... E também fomos... A pedido dos moradores... Presentes na manifestação... Conhecer as instalações... Da creche Divina Lucas... A creche comunitária... Foi construída... Com o apoio da comunidade... E de acordo com a diretora... Possui estrutura... Preparada para receber as crianças... Leila... Por que aqui foi desativado... E as crianças foram transferidas... Para outro local... Então... A gente quer até entender... O que está acontecendo... A gente já procurou o prefeito... Ele não quer passar a verba... Para abrir a creche... Ele diz que... Que vai deixar as crianças... Lá no centro social... Até abrir a de cá... Né... Que é o Proinfância... Só que o Proinfância... A gente procurou o pessoal lá... Que está fazendo... Provavelmente daqui a uns 5 meses... Que vai estar pronto... Para passar para lá... Aí tirou nossas crianças... E levou para aquele galpão... Que vocês mesmo viram lá... Que não tem condição nenhuma... De colocar uma criança lá... Vocês sabiam dessa transferência... No final do ano passado... Ou quando vocês tiveram conhecimento disso? Ó... Em dezembro... No finalzinho... A gente foi... Eu fui na reunião com a Meire... Secretária... Ela falou assim... Ó... Leila... Vai ficar do mesmo jeito... Você vai funcionar lá... Até 3 aninhos... E educação infantil... E... Quando ficar pronto... Proinfância... A gente passa para lá... Falei... Tudo bem... Beleza... Então... A gente passa a subvenção... Fica do mesmo jeito... Quando foi... 2... 2 de janeiro... Ela me chamou para outra reunião... E falou assim... Que o prefeito... Queria o prédio... Queria... É... Tudo que tiver... Dentro daqui... Tudo... Ele queria para tomar conta... Isso aqui é da comunidade... Eu estava eu e o presidente da creche... Aí a gente falou... Não... A gente não vai entregar... Como que você vai entregar uma coisa que não é sua? É... Cada tijolinho que aqui foi feito... Né... Tem... A mão da comunidade... Doações... E a gente não entregou não... Aí... Ela falou assim... Então a partir de hoje... Vocês não tem um centavo... Para manter a creche... E como que a gente vai abrir sem dinheiro? Não tem condição... Aí eles levaram as crianças lá para o centro social... E tem muita mãe me procurando... Na minha casa... Eu moro aqui do lado... Muita mãe chora... Tem muita gente sofrendo por causa disso... Que é longe... Né... Como vocês viram... As crianças entram dentro do mônibus... Bebês... Crianças de toda idade... Alguém enviou uma cadeirinha de segurança para elas? Não tem... Então... Está arriscando a vida das crianças... E lá dentro também... Eu não fui ver... Mas as mães me contam... Que... Não é um ambiente... Para criança... Eu não entendo por quê... Aqui tem tudo para elas... Vocês não estão vendo... É arejado... É limpinho... Não está hoje... Porque a gente está de férias... Mas a merenda é excelente... Então eu não vejo... Outro motivo... Senão perseguição política... Foi após a eleição da Câmara... Que aconteceu tudo isso... Icon detection... O patient... E aí E aí O patient... O patient... when Twitter... Tudo bem... Tudo bem... E aí Tchau, tchau... E aí o